Sejam bem-vindos ao Nerdologia. Eu sou o Tito, geólogo, paleontólogo, pesquisador e divulgador científico pelo canal Colecionadores de Ossos e nunca deixo de me surpreender com as maravilhas que os fósseis ensinam pra gente. E eu sou a Aline, bióloga, paleontóloga, pesquisadora, professora e também divulgadora pelo canal Colecionadores de Ossos e hoje vamos descobrir onde vivem os animais fantásticos da vida real e conhecer um dos meus tipos de fósseis favoritos que pouca gente já ouviu falar. Diversas áreas da ciência têm utilizado técnicas de programação e inteligência artificial nas pesquisas, até mesmo na paleontologia. Por isso a gente sempre recomenda a Alura, a maior escola online de tecnologia do Brasil que agora está oferecendo sua mais nova formação, a Escola de Inteligência Artificial. Lá você vai aprender a dominar ferramentas como chatgpt, leadjourney e desbravar as potencialidades da inteligência artificial generativa para transformar sua forma de trabalhar. Além disso, a Alura tem uma comunidade bem forte lá no Discord, onde você pode fazer contatos e tirar dúvidas com pessoas que têm os mesmos interesses que você. Aproveita o link exclusivo aqui do Nerdologia e garanta um desconto de 10% na matrícula para aproveitar tudo isso e muito mais. Vai lá dar uma olhadinha e vê tudo que você pode agregar na sua vida com a Alura. 60 anos atrás, no interior do Paraná, um agricultor caminhava silenciosamente seguindo a trilha na borda da mata. Ele estava determinado a ir atrás de um grupo de porcos que, de repente, entraram numa caverna desconhecida. A reentrância estava parcialmente escondida pela vegetação, mas tinha rastros de que vários animais passaram por ali. O homem se surpreendeu ao descobrir que a caverna era comprida e tinha muitos salões, com paredes cheias de marcas de arranhões enormes, de criaturas que ele jamais tinha visto. Muito tempo depois, paleontólogos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul descobriram que se tratava de uma paleotoca, uma toca escavada há mais de 11 mil anos por animais pré-históricos. Outras paleotocas foram encontradas em várias regiões do Brasil, incluindo na Amazônia, em Rondônia, e são muito abundantes na região sul. Algumas estão abertas para visitação, como no Geocítio Três Barras e no Geoparque dos Canyons do Sul, os dois em Santa Catarina. Mas sabemos muito pouco sobre as paleotocas do sudeste e de outras regiões do país, e qualquer nova descoberta nessas áreas é sempre recebida com muito entusiasmo. Na nossa área de pesquisa, os fósseis são uma ferramenta que a gente usa para descobrir como eram as formas de vida que viveram em diferentes épocas passadas. Poucas pessoas sabem que a gente não trabalha só com esqueletos antigos. Na verdade, tem dois tipos principais de fósseis. Os restos do corpo de seres do passado, como esqueletos ou mesmo folhas, conchas e troncos, e os chamados icnofósseis, que são vestígios do comportamento de organismos antigos. Imagine as rochas como páginas de um diário antigo, onde pegadas como as do Vale dos Dinossauros na Paraíba contam segredos fascinantes sobre o seu comportamento. Essas pegadas são a melhor ferramenta para a gente descobrir a velocidade da corrida dos dinossauros, se eles eram solitários ou se preferiam andar em manadas. Dependendo da textura do terreno também, diferentes comportamentos podem ter sido registrados. Comportamentos como estruturas dos ninhos, marcas de rituais de cortejo, natação e até mesmo fezes fossilizadas e traços de urina nas rochas. Os icnofósseis complementam o nosso conhecimento sobre o passado e eles trazem muita informação que a gente jamais teria só com os fósseis corporais de animais ou plantas. Imagine 12 mil anos atrás. Um vasto campo de cerrado se estendia pelos morros nos pés da Serra do Gandarela, em Minas Gerais. No bosque perdido no meio da ravina tinha um rochedo com uma caverna em comum, com mais de 300 metros de extensão. As paredes da cavidade apresentavam diversas marcas de arranhões feitos por garras enormes e na entrada pegadas e rastros de grandes animais, indicando que algum tipo de besta habitava aquela toca gigante. No registro fossilífero, escavações em forma de toca feita por animais de grande porte são bem raras de encontrar. Esse comportamento de produzir toca surgiu várias vezes na evolução em vários grupos diferentes de organismos, incluindo dinossauros e parentes dos crocodilianos. As maiores paleotocas conhecidas são aquelas produzidas pelos mega mamíferos que viveram no Pleistoceno, durante o finalzinho da Era do Gelo. Entre os principais produtores dessas paleotocas estão diferentes tipos de tatus gigantes, do tipo dos Pampaterídeos, que pareciam um tatu canastra, só que bem maior. Tinham também os Gliptodontídeos, que eram tatus tancados, alguns do tamanho de um carro e até mesmo com clavas espinhosas na cauda. Outras criaturas responsáveis por criar as paleotocas foram os Milodontes, preguiças gigantes com somente duas garras em cada mão. Aqui no Brasil tinha uma variedade incrível dessas preguiças gigantes, com espécies desde o tamanho de uma pessoa adulta até algumas mais altas do que um Tiranossauro Rex, como era o caso do Eremotérion. No caso da Serra do Gandarela, ainda não foram encontrados ossos, então é cedo para apontar uma espécie exata para ter produzido essa paleotoca. Mas a gente pode afirmar que essa preguiça podia atingir até 4 metros de comprimento e pesar mais de 1 tonelada. Por muitos séculos, os fósseis dos megamamíferos despertaram muitas lendas, como foi o caso do Ciclope na Grécia Antiga, que nada mais era do que crânios de parentes dos elefantes sem as presas, que as pessoas interpretavam o buraco da narina como sendo de um grande olho no meio da cabeça do monstro. Aqui no Brasil também surgiram lendas e criaturas mitológicas gigantes, como foi o caso no sertão de Alagoas, onde os camponeses de antigamente encontravam fósseis de mastodontes e preguiças gigantes e diziam que eram ossos de trolls enormes, que eles chamavam de zamba. Esses fósseis históricos podem ser visitados no Museu de Paleontologia da cidade de Maravilha. Já em Minas Gerais, a riqueza fossilífera da região metropolitana de BH é famosa desde a época do Império, quando o cientista Peter Lund deu início às vezes pesquisas nas cavernas de Lagoa Santa. Hoje, os fósseis de Lagoa Santa se encontram em vários museus do Brasil e da Europa e ajudam a gente a ter uma visão mais clara de como era a vida durante o Pleistoceno. Isso nos traz de volta a Serra do Gandarela, localizada a 40 quilômetros de Belo Horizonte e que abriga um patrimônio biológico, geológico, espeleológico e hidrológico, além de guardar a paleotoca da preguiça gigante. O sítio fossilífero está próximo a uma área de interesse para a exploração de minérios. No dia 20 de junho de 2023, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais entrou com uma medida cautelar judicial para proteger a área após um relatório técnico concluir que as maiores ameaças à paleotoca estão associadas à implantação de empreendimentos minerários na região e que uma eventual aprovação do licenciamento do projeto Apolo, da Vale, entre os municípios de Caeté e Santa Bárbara, representa um risco à integridade do bem. A Vale afirmou que recorreu para esclarecer alguns pontos da decisão e que a paleotoca está preservada e sobre seus cuidados desde 2010. Medidas cautelares para proteger esse patrimônio são relativamente comuns, como foi também o caso recente do impedimento da construção de uma fábrica de cerveja justamente no local onde foi encontrado o esqueleto humano mais antigo da América do Sul, o crânio de Luzia. No Brasil, os fósseis são considerados bens da União desde 1942, ou seja, são um patrimônio coletivo dos brasileiros. Não podem ser utilizados para fins privados, nem comercializados, muito menos destruídos. Fósseis são um fenômeno presente em inúmeras obras, desde livros, filmes, jogos e brinquedos, e também são considerados patrimônio cultural brasileiro pelo artigo 216 da nossa Constituição Federal, que diz que devem ser protegidos pelo poder público através de todas as formas legais de acautelamento. Para proteger a paleotoca das preguiças gigantes da Serra do Gandarela, de qualquer possível ameaça de destruição, as sociedades brasileiras de espeleologia e de paleontologia se juntaram para criar uma campanha histórica para preservar o sítio. As criaturas gigantes, infelizmente, não podem mais acordar para defender o seu território, e por isso cabe a nós preservar a sua história e proteger o que é nosso por direito. No episódio Os Dinossauros Mudaram e Você Nem Percebeu, o Rafael Souza pergunta se físicos podem ajudar nas pesquisas em paleontologia. Podem sim, de diversas maneiras. Na área da biomecânica, calculando a mordida dos animais do passado, ou criando fórmulas melhores para calcular a velocidade de corrida de dinossauros, só por exemplo, mas existem diversas outras aplicações. A outra pergunta vem do Matheus. Cientistas já conseguiram recuperar o genoma de animais extintos, inclusive de mamutes. Porém, a clonagem é muito improdutiva, porque os clones vivem por muito pouco tempo. Ficar gerando partos de clones é crueldade com a mãe dos filhotes, e não existe tecnologia de úteros artificiais. Além disso, tem a questão ética da desextinção. Seria correto trazermos animais extintos de volta ao mundo? Escrevam aí nos comentários o que vocês acham sobre isso. Obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou, não esqueça de curtir e compartilhar com os amigos. E se você quiser saber mais sobre dinossauros e paleontologia, não deixa de dar uma passadinha e se inscrever lá no nosso canal, o Colecionadores de Ossos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho